Bom dia amigos, estamos aqui no bairro Campo Verde O meu jovem acaba de chegar aqui, o nosso vereador do Campo Verde Estamos aqui com vários amigos aqui E as crianças aqui ao fundo também Estou aqui com um gerujerry Esse aqui vai ser o local que nós iremos fazer a praça do Campo Verde Já está marcado A empresa ganhadora da licitação deve começar os trabalhos de hoje até amanhã Como também vamos reformar essa quadra é o fundo O fundo ali, a tela está quebrada, a pintura da quadra Vamos fazer tudo aqui e vamos fazer uma grande festa Para inaugurar essa praça que vai dar maior qualidade de vida aqui Para as pessoas do bairro Campo Verde Como também, vamos iniciar logo logo a pavimentação Da prepave até a caixa d'água São 7 mil metros de pavimentação Que vai valorizar muito o bairro de Campo Verde E é um anseio da população de mais de 20 anos Esse bairro foi criado aqui E nenhum prefeito nunca olhou pelo bairro Campo Verde Como nós vamos fazer agora Diga aí, meu jovem Como é que está a expectativa aí da população? Bom dia, prefeito Bom dia, pessoal Campo Verde Graças a Deus vai acontecer esse projeto aqui Dá um pedido nosso aí, né? E eu estou feliz, prefeito Estou feliz pela população Porque é benefício a população E graças a Deus está todo mundo contente Está todo mundo feliz E vai ser uma grande festa Eu te agradeço muito Por dar essa oportunidade ao Campo Verde É um bairro muito necessitado É um bairro muito carente É isso aí, meu jovem E tenho que você para olhar por nós Obrigado, jovem É isso aí São dois anos de mandato E nós já estamos